Gente, o que que tá acontecendo com esse motorista aí, ó? Ele acabou, aí o que ele tá fazendo, ó? Ele tá andando com a carreta pegando fogo, pluma de algodão, olha o que ele tá fazendo aí, tá caindo fogo em todo lugar, ó? Tá um motorista com a carreta toda queimada já, com pluma de algodão, e caindo sobre a pista, e ele andando, passou aqui com a carreta pegando fogo, e vai caindo e queimando tudo, entendeu? Olha aí como é que tá aqui, ó, agora aí, ó. Fazendo uma desgrama na serra, ó, rapaziada, ó. Tá espalhando bag de algodão em todo o percurso da serra de São Vicente, e pegando fogo na mata. Ó, ó pra ali, ó, como que tava com massa, ó. Na onda de cá e começa a pegar fogo na braquiária. Pegando fogo na hora aí, ó. Ó, pegando fogo aí, ó. É louco. Ó o que o cara fez aí com os bag, jogou os bag tudinho aí, ó. É louco. Ó. Ó. Ó.